Quando você chega num país, você tem, é natural que a empresa deseje, e é merecedor fazer isso, é padronizar seus processos, sua preocupação com segurança, com qualidade de produtos e serviços, etc. Mas, em termos de cultura, você não padroniza a cultura, você soma uma cultura a outra. Como é que eu me sinto, digamos, a trabalhar numa diversidade tão grande? É um pouco, digamos, confortante, porque você começa a ter, digamos, conhecimento das várias experiências de outros colegas, que trabalham em outros países do mundo. A verdade é que a Argentina não tem a mesma regla de Angola, a Nigéria não tem a mesma regla de Angola, o Uruguai não tem, e então, o intercâmbio, digamos, o intercâmbio que nós temos tido em termos de ideias, em termos de trabalho, isso facilita muito esta integração. A mulher não pode viajar sozinha, tem que ter um homem acompanhando ela. Então, resolveu fazer igual as empresas líbias lá, elas fazem isso, especialmente as empresas do governo. A mulher, se viajar para fazer alguma coisa, reunião, curso, ela sempre tem que estar acompanhada, tem direito de estar acompanhada com um homem, ou irmão, ou marido, ou pai. A empresa criou essa norma igual às empresas líbias, né? Então, foi resolvida. Quando eu viajo, eu levo meu irmão, ou meu marido, ou meu pai. Então, ficou mais confortável para mim, entendeu? É muito importante essa flexibilidade cultural e essa adaptação de que, na verdade, uma empresa não deveria ir a impor uma cultura, mas encontrar duas culturas, a unir duas culturas. A confiança é algo que você tem que construir. Quando você começar um relacionamento, e isso pode ser difícil com outras nacionidades. Mas com os brasileiros, você só tem que conhecer a pessoa, para um pouco interagir, e depois você realmente tem esse bond, um relacionamento de confiança. Ele te confiança e você te confiança, e você te confiança, e você começa a trabalhar. Mas, na base do trabalho, você tem um grande confiança com os outros. Porque eles te confiança, te confiança, te confiança, e você te confiança, e você te confiança, e você te confiança como você se comporta. Essa é uma relação de confiança com a que nós estamos construindo na oficina. Dentro do calendário corporativo, você tem o Dia Internacional da Mulher. E eles nunca tinham ouvido falar disso. Então a gente levou isso para lá. É muito engraçado, porque o Japão tem a cultura da mulher servir o chá quando vem visita. E nesse dia a gente fez os gerentes, um dos gerentes, servir chá para as mulheres. E uma das mulheres falou, olha, eu nunca imaginei que um dia a gente ia ter um gerente servindo chá para a gente. A variedade nas ideias, isso é bom para qualquer pessoa, qualquer empresa. Porque imagina uma empresa que é só de nigerianos. Ou tem 90% de uma tribo. Todos vão pensar do mesmo jeito. Mas quando é variedade, tem Ibo, Yorubá, Muçulmano, Cristão, e assim vai. Isso tem uma variedade, o jeito que eu vejo, qual é diferente do jeito que você vê. Então quando nós conseguimos chegar a um acordo, todo mundo, ah, ok, eu entendo. A tolerância também da minha cultura, da sua cultura. Isso é... A Nigéria está junto até hoje, porque tem essa tolerância. A minha cultura é diferente, a sua é diferente, mas nós vamos chegar a um acordo. Eu acho que essa unidade no país também está dentro da empresa. Porque mesmo sendo de tribos diferentes, conseguimos trabalhar juntos. Eu acho que essa variedade de ideias, de cultura, ajuda no trabalho. Aqui dentro somos da mesma família. Lá fora você pode ser Iorubá, Ibo ou qualquer outro tribo. Mas aqui dentro nós somos Petrobras. A Petrobras é uma empresa de origem brasileira. E com empregados de 27 países diferentes. E você põe às vezes um grupo para discutir. Então surgem ideias que num país você nem pensaria de fazer daquela maneira. E no outro você pensaria e quando você põe junto, você lucra, né, botando coisas diferentes. A tua mente abre, né, que você começa a entender que tem pessoas diferentes que pensam de maneira diferente, mas que tem o mesmo intuito. O ser humano é igual. Independente de língua, de cultura, de onde ele veio, nós somos todos iguais. E isso é importantíssimo, né, que você vê que às vezes as pessoas falam uma língua diferente, elas são mais tímidas, elas não sorriem tanto, elas não se gesticulam tanto. Mas que elas são iguais, têm as mesmas necessidades, são tão inteligentes quanto... Não existe diferença entre as pessoas. É um mundo globalizado. A metade é uma espécie de espaço. As pessoas estão mais perto. Eu sou uma espécie de espaço. Eu sou uma espécie de espaço. Eu sou uma espécie de espaço. Nós podemos todos usar nossa energia. Para criar um mundo melhor.